E a Polícia Civil cumpriu nesta terça-feira 42 mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa acusada de falsificação de documentos públicos. Mandados foram cumpridos em São Paulo, Mogi das Cruzes e Mauá, em uma operação que conta com o apoio da Polícia Civil de São Paulo e um trabalho colaborativo entre as forças de segurança estaduais. A ação policial envolve 29 mandados de prisão preventiva, além dos 42 mandados de busca e apreensão. Segundo a polícia, a quadrilha falsificava documentos em nome de serventuários de juízes do Tribunal de Justiça do Paraná. O grupo tentou movimentar mais de 200 milhões de reais. A segurança bancária do tribunal identificou a fraude e bloqueou parte do valor, restando aproximadamente 23 milhões em prejuízos. A investigação foi iniciada em setembro de 2023, após o TJ Paraná identificar as fraudes no sistema. A operação revela a complexidade e a sofisticação das ações dos criminosos, que utilizaram técnicas avançadas para enganar o sistema. Os suspeitos poderão responder pelos crimes de falsidade ideológica, falsificação de documentos públicos, invasão de dispositivo informático, estelionato eletrônico e participação em organização criminosa.